Um horário desses, olha que venda linda, top, top, top essa venda, e o que os estrangeiros fizeram? Olha lá, de 1 bilhão e 600, deu o vídeo anterior, para 2 bilhões, como é que não ia cair? Ah, pastor, está dando uma compra, cuidado, cuidado, pega para a scalp, pega para um box, ele pode dar só um respiro aqui, fazer um pullback, para voltar caindo, então faz a leitura, está achando que é o risco, o risco é de quanto? 200, 200 pontos, 180 pontos, vou pegar um contra tendência aqui, rapidinho, está sem volume, como é que vai subir sem volume? Olha o volume da barra anterior, esse volume tinha que subir, tinha que subir uma agressão, para ele subir rasgando aqui, então assim, você vai lendo mercado, olha que venda coisa mais linda, 500 pontos praticamente, olha nos 5 minutos, olha que coisa linda, olha que vendasse, coisa mais linda, então é assim que a gente trabalha, vai trabalhando um pouquinho, olha as vezes que ele subiu, 1 box, 2 box, pegou aí do pavio desse, deu 3 box, depois reverteu, olha a vez que desce, desce rasgando, passa 5 box, quem entrou comprado aqui, já nem passou calor, o stop já pode deixar aqui no pavio, preço no 0x0, quem entrou com uma parcial 2 contratos, o preço já está aqui embaixo, salvando já aí 50 pontos, quem sabe ele pega um respiro aí, até essa escora que está ali desde cedo, quem sabe, quem sabe, quem vai saber, ninguém vai saber, mas você entrando aqui com uma parcial, 2 contratinhos, e pegando aqui já uma pontuaçãozinha, e aí todo dia, todo dia, todo dia o mercado está pagando, todo dia o operacional está pagando, tem paciência para operar? Tenho, olha essa venda, não, não tenho, então vamos praticar, vai praticando, bota no simulador, porque se você não aguenta segurar uma operação, nem no simulador, como é que você vai segurar uma operação na conta real, você está entendendo? Bora pra cima!